Frase do dia Deus não vai te abandonar nesse momento de dificuldade Ele é contigo e vai honrar a tua confiança Creia, pois Deus é fiel E quando a luta que você tem passado chegar ao fim Você vai ver que valeu a pena esperar pelo que vem de Deus O que Ele tem guardado para a tua vida é lindo e vai se cumprir Apenas creia